Maravilha galera, salve salve, falamos aqui ao vivo não né, falamos diretamente do Rio de Janeiro para toda a galera aí do canal do Jura RJ, muito obrigado aí pela moral, fazendo aquele passeio de Zinho de sábado, a bordo aqui da nossa Honda Lead. Muito boa a moto hein cara, estamos longe amigo, estamos longe, passamos já do recreio, estamos chegando já em Gromari. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Passeio Zinho né. 5h20 da tarde, sabadão maravilhoso, tudo de bom aqui com a gente. 5h20 da tarde, sabadão maravilhoso, tudo de bom. 45h20 da tarde. 5h20 da tarde, barata, barata, barata e barata aí. 5h20 da tarde, barata, barata, barata. 6h30 da tarde, barata, 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 barata e barata, barata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora, nem sei onde é que isso aqui vai dar, meu amigo. O tanque tá cheio, vamos nessa. Vamos lá. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. 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 Uma pedra, pedra de Guaratiba meu amigo Aqui é da hora Qual foi? Parou aqui Aqui é a praia de nudismo É na moral hein Vamos ver se é scooter Olha lá Cara, melhor passeio do mundo esse hoje hein Scooter a gente tem que descer acelerando E aí 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 Praia né E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro dia a gente vem aqui com calma. Acho que é bonito. É bonito, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. 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 Vamos parar aqui rapidinho